Oração do perdão Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ensinai-me a perdoar, a esquecer o que passou. Quem abraça a paixão, a violência e o ciúme encontra à frente a decepção e o arrependimento. Não tenho que fazer justiça por mim mesmo. A justiça te pertence, Senhor. Ante que me magoa, o melhor é deixar o tempo passar, perdoar, esquecer, pensar em algo proveitoso. Neste momento, quero paz, quero curar as minhas feridas, apagar lembranças tristes, não prejudicar a ninguém. Vou até mesmo ver as razões e as qualidades de quem me fere. Para manter essa boa intenção, peço-te, me abençoes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. 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 Obrigado.